Gente, mais uma super receitinha rápido, fácil e prática, receita de férias, esse mês de janeiro todo teremos receita de férias, especial de férias, em julho também, tá? Vai curtindo, compartilhando, dando muito like, aqui tá cozido já o macarrão al dente, tá? E eu vou colocar esse macarrão nessa vasilha aqui, e nós, vou colocar metade, vou colocar outra metade, tá? Vamos utilizar o que? Milho verde, salsa, ervilha e azeitona, é só misturar gente, é muito rápido, fácil e prático, tá? Eu vou tirar um pouco, um pouco não né, tirar a água da ervilha, aqui ó, a salsa, vou tirar a água da ervilha e do milho verde, vou misturar aqui, só um minuto. Prontinho, gente, já coloquei aqui, agora eu vou misturar, tá? Esse macarrão é uma coisa muito rapidinha e fácil pra fazer, nas férias as crianças vão amar, as meninas aqui vão gostar muito. Agora, pra fechar, eu vou colocar o que? O creme de leite, gente, isso mesmo. Aí você, eu cozinhei, na hora de cozinhar o macarrão, você pode colocar sal, tá? Então, salpica sal aqui também, que vai dar certo, apesar que a azeitona é salgadinha. Agora é só misturar e está pronto o nosso macarrão maravilhoso com creme de leite. Prontinho, ficou uma delícia. Tô comendo aqui, ficou maravilhoso. Gente, curta, comente, compartilhe e se inscreva. Receitinhas de férias agora no mês de janeiro, tá, Júlio? Temos mais. Beijão, gente, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Só rapidinho, né? Pois é, aqui no canal tem sempre receitinhas maravilhosas e rapidinhas pra você. Beijão e fui! Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma